Esse seria o anjo que buscou a alma de Jesus. Na própria Bíblia existem alguns anjos um tanto quanto macabros. O principal, pelo menos na minha opinião, é aquele citado como líder dos gafanhotos com cauda de escorpiões que castigaria a humanidade no livro de Apocalipse. Por isso algumas vezes esse anjo é retratado também como sendo um caído, que anteriormente se chamaria Muriel, mas após a queda se chamou Abaddon. Mas a história mais estranha e mais polêmica dele não está na Bíblia, mas sim em um livro apócrifo conhecido como Evangelho de Batorlomeu. Lá tem uma cena o tanto quanto curiosa, que mostra o local do corpo de Jesus, o túmulo dele sendo invadido por um anjo, ou um ser que é chamado Abaddon. Só que nesse caso ele está acompanhado de seis de seus filhos serpentes. No momento em que ele vai tirar os panos do rosto de Jesus, ele acaba se assustando, porque Jesus acabou rindo na cara da morte. Por causa dessa cena das serpentes, alguns acabam ligando Abaddon ao deus 7 da mitologia egípcia. Então... E aí